Sem dúvida alguma, há grande moda. E é raro o lar que não tenha esse pequeno e tão sonoro instrumento esperando ser tocado por você. Instrumento que eu, José Lúcio Prediger, gosto muito. Essa metodologia é exclusivamente para alunos que nada conhecem de música, mas que precisam de pequenas orientações para tocar qualquer peça. Foi por isso que, a pedido e sugestões de muitos amigos e professores que têm alunos iniciantes, resolvi elaborar um método fácil e acessível com músicas de livre escolha que eu um dia sonhava em tocar. Peças fáceis e acessíveis, como por exemplo uma válsula. Peças fáceis e acessíveis, como por exemplo uma válsula. Peças fáceis e acessíveis, como por exemplo uma válsula. Peças fáceis e acessíveis, como por exemplo uma válsula. Peças fáceis e acessíveis, como por exemplo uma válsula. Peças fáceis e acessíveis, como por exemplo uma válsula. Peças fáceis e acessíveis, como por exemplo uma válsula. Peças fáceis e acessíveis, como por exemplo uma válsula. Peças fáceis e acessíveis, como por exemplo uma válsula. Peças fáceis e acessíveis, como por exemplo uma válsula. Peças fáceis e acessíveis, como por exemplo uma válsula. Assim também como um tema de filme, Verão 42. Assim também como... Ou ainda, uma música mais clássica. Ou ainda... Por este método, você pode estudar ainda de ouvido ou por música, porque as lições foram idealizadas para quem deseja estudar dessas duas maneiras juntas, de ouvido ou teclado, ou música.